Não deu, pensei que fosse mais forte que esse amor Com a minha paixão, seu Deus Por mais que eu queira descansar como estou O meu coração se nega a ser idade Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Essa vai pros casais apaixonados, né, meu? Vai pra mim!